Fala galera, vamos começar esse vídeo aqui, não tem a menor ideia do que vai dar esse vídeo, eu vou gravar pra vocês o percurso aí, a jornada, estamos saindo daqui agora, meus últimos minutos aqui em casa. Estamos arrumando tudo, vamos começar da manhã na manhã daquela sensação de que esqueceu alguma coisa, estamos aqui fazendo umas últimas arrumações, duas malas de mão, vamos ver a calentura, não sei o que vai acontecer, provavelmente vai ter muita alegria, vai ter um pouco de choro, eu vou tentar gravar essa parte, e partiu, valeu? Vamos lá galera, nos últimos minutos, aqui, já partiu, um aeroporto, agora já são, um dia de tarde, já estamos no tempo aí, vamos filmar essa jornada aí, desde o começo, aeroporto, troca de avião, vou mostrar pra vocês aí, toda essa jornada, vai demorar uns dois dias, saindo daqui de São Paulo hoje, terça-feira, o voo da manhã já serve às meia da tarde, e vamos chegar lá em York, na Austrália, quinta-feira, perto do meio de meio. Meus últimos minutos aqui, Babilônia, nessa casa que eu vivi a vida inteira, começa a dar aquela sensação de que esqueceu alguma coisa, começa a dar, né, que ela caiu aquela ficha, estamos partindo, mas vai ser pra uma melhora, certo rapaziada? Nos vemos em breve, aquele abraço. Olá galera, estou saindo de casa, acabei de arrumar as últimas coisas aqui, é difícil, né? Acabei de entrar em duas malas, e uma mochila aqui. O mais importante é que não estou indo sozinho, sabe quem vai comigo? Olha quem vai comigo! Ah, moleque, a preta, vamos juntos. Sempre juntos, abraço. Estamos aqui no aeroporto, pronto para embarcar, tomando um cafezinho, madrinho, tio, meu irmão, todo mundo junto. Fala uma coisa. Vamos viajar pessoal, ainda nova. Tio Ramiro. Boa viagem. Guilherme. Boa viagem. Valeu, tamo junto. Daqui a pouco a gente está de volta. Fala galera, já fizemos um check-in ali, já esperamos, comemos bastante, já passou bastante tempo. Agora já está chamando para o embarque que vai ser ali, agora é hora de se despedir de todo mundo. e ficar esperando mais uns 40 minutos lá dentro e daí já vai entrar no avião. O aeroporto dessa hora está bem tranquilo. Esse terminal 3 aqui é bem moderno, bem bonitão. Partiu. Vamos embora rapaziada. Tinha uma pesada no coração agora. Vamos embarcar. Certo? A hora da despedida é sempre difícil, mas a melhor coisa que a gente está fazendo, abraço. Rapaziada, já passamos pela área da alfândega, agora aqui estamos na área internacional, onde tem os free shops. Dá para ver que tem bastante coisa legal, mas o nosso intuito não está sendo degastado. Então vamos olhar. Tem cada coisa boa aqui. Braço. Já estou andando em direção ao portão de embarque aqui, aqui a gente já está na parte já bem perto das aeronaves, aqui já dá para ver. E na verdade não estou atrasado, estou dentro do horário. Olha lá que legal. Vamos embora que a gente está sem tempo. Alright, fellas! Brincadeirinha, ainda estamos no Brasil, só gastando em inglês. Já avistei a aeronave. Está ali ao fundo. Não dá para ver que está tudo muito claro. Mas eu já sei porque que falaram para chegar com antecedência, mano. É longe para cacete, eu tenho que andar. Não vacila, não perde o horário, mano. Vamos embora. Vamos embora. Aí, rapaziada. Esse avião aqui a gente vai soltar a African. Grande, hein? Vamos embora. Aí, já estamos na frente do portão de embarque, mas as condições de voo hoje não estão muito propensas. Neblina. Está meio estranho. Mas vai ser com emoção. Olha lá, parece que o piloto vai ter trabalho. Vamos ver. Vai demorar muito. Depois eu gravo outro. Abraço. Estamos já dentro do avião, procurando o lugar. E já já partiu. Olha lá, rapaziada. Já estamos dentro do avião. Mas parece que está meio bagunçado. Parece que o time de futebol da África do Sul está no voo. Tem um grupo de freiras também. Então, pelo menos, cair não vai. A gente se vê. Parece que agora vai. Parece que agora vai. Acelerou. A gente está tremendo aquela anza ali. Jesus. A gente está tremendo aquela anza ali, não? E... Peritão. A gente está tremendo aquela anza ali. E... 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 Oh, Jesus! So, chicken or beef? So, let's see if you can see! Hey, guys! Where are we? Let's see! I think there's one! Let's see! Yeah, guys! It's difficult! Let's see! Let's see! 12h20 da man! It's going to be amazing! Let's see! Let's see! It's going to be 4h20 da manhã no Brasil! It's going to be 8h20 da manhã! Let's see! Alright, fellas! Agora sim! Estamos aqui no aeroporto de Joanesburgo Olha que da hora! Uma zebra, tio! De verdade, olha! Pele de zebra! Para você fazer aquele tapetão! Vamos lá! Temos aí! Olha lá! Celebridade no aeroporto! Vocês não vão acreditar! Quem que eu encontrei aqui, velho! Mr. Nelson Mandela! Hã? Está dando a mão ainda! Nelson Mandela! Very cool! Fala, galera! Estamos aqui no aeroporto de Joanesburgo Acabamos de entrar num lounge VIP aqui Onde você tem direito a ficar 3h A cada vez você paga 30 dólares E fica 3h Aí você vai renovando Pagando mais 30 para ficar mais 3h Como a gente vai passar 14h nesse aeroporto A gente resolveu vir nesse lounge Por quê? Aqui eles disponibilizam chuveiro Eles deram para a gente a toalha E depois lá no lounge Tem internet wifi Tem comida, tem café Tudo à vontade E você vai pagando Aqui na área internacional do aeroporto E... Vambora! Tamo junto! Abraço! Fala, galera! Estamos aqui no lounge VIP Aqui na área Descanso, wi-fi liberado E aqui é tudo liberado Pode vir tomar um café Toma quantos café você quiser, filho Faz uma reunião Dá uma sentada Dá uma dormida E aqui é tudo liberado Tudo liberado Cerveja Tudo liberado Pega quando você quiser Vinho É... É... Ó... Surpreendo a savana Ó... Vinho Ó... Pode pegar, filho Ó... Amarula Ó lá... Quer fazer um... Bloody Mary Só chegar e se servir, mano Toma... Toma tudo Toma a garrafa toda, filho Ó... Ó... Opa! Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Faz assim, né? Já vi um jogozinho de rugby aqui na África do Sul Ó... Ó... E tamo aí É... 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 Tá gravando É... Pessoal do Brasil Tamo aqui com as nossas amigas Pessoal muito simpático Muito legal Eles vão me dar um abraço pra vocês É... T É... 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 Opa! Vivas deけて их Uwic! Hahahaha! É... T recepcido! T recepcido! É... Tr its.. Certo. É... É isso aí Já tamo aqui na... ćum cartão de embarque do voo que vai pra Joanesburgo De Joanesburgo para Perth, o cérebro já não está funcionando direito, já misturei inglês com português, os africanos, muito gente boa, se esforçam para entender, muito atenciosos, muito carinhosos, e quando vê que é brasileiro, aí a história muda, né? Então daqui a pouco estamos embarcando para a pérdida final dessa viagem, estamos juntos. Estamos já dentro do avião, o último avião de todos, depois de voo, depois de espera, depois de tudo, conseguimos fazer uma acomodação boa aqui, fomos lá no guichê da agência, muito bem recebidos, mudaram nossos lugares, sem problema nenhum. Estamos chegando Vamos levantar a voo em lua cheia Vamos levantar a voo em lua que está chegando Vamos lá O que é isso? Parece que subimos Lua cheia Jonesboro Visto de cima Visto de cima Fala rapaziada Chegamos em Perth Depois de dois dias de viagem Eu não sei nem mais meu nome Mas não sei onde que eu to Não sei nem que hora são Tô meio perdido Mas segue o fluxo Brasso É que enfim Chegamos nessa porra Dois dias de viagem Mano Caralho Manda um salve pro Tim Ei Caralho Aí rapaziada Já chegamos aqui Na roubada E olha o piloto Olha quem tá no piloto Jesus Olha o Mercedão O bagulho é louco Teto solar Nós vamos pra Repé Jogar pra jogar agora Ainda daqui a dois metros Jogar pra jogar agora ainda